Salve galerinha do Mamute22, tranquilidade com vocês Não sei se vocês sabem, mas já estamos na Dutra Saindo de São Paulo pra Belo Horizonte Eu vim pelo centro, achei mais fácil pegar a Marginal Tietê ali Na verdade nem peguei a Tietê, já saí na boca do gol já Na Francisco Morato, antes do Shopping Eldorado, o que aconteceu? Tinha um corredor bem apertado, eu fui passar no corredor Só que eu não medi direito o Alforge traseiro E aí o Alforge tá bem carregadinho, né? Dos dois lados Pô, rasgou o Alforge, cara Já rolou um estresse, assim, de início A gente mal tinha saído de casa Você já se depara com essa situação O Alforge ficar pendurado A gente conseguiu amarrar com elástico Eu tinha três elásticos e mais uma aranha E acabou que eu consegui amarrar Aí no caminho eu percebi uma loja de moto A Agatha, na verdade, percebeu uma A gente comprou mais uma aranha daquelas de elástico E aí a gente prendeu os dois lados mais individualmente No afastador E eu acho que ficou bem preso, assim Tem que ficar de olho agora Pra a gente não correr nenhuma outra situação desagradável, né? Que é cair na estrada Ou ir soltando, a gente não perceber A viagem de moto sempre tem dessas coisas Essas surpresas Que às vezes é um pouco desagradável, né? Mas, em compensação, você ganha experiência e história pra contar, claro O tempo aqui em São Paulo está bem fechado nessa saída Mas não tem previsão de chuva Creio que não vamos pegar chuva Vamos tranquilos Sem pressa pra chegar Como sempre Estamos acostumados a viajar Seguimos viagem Acabamos de passar Na divisa aqui de São Paulo e Minas Gerais Já estamos em Minas Gerais A próxima entrada é Camandu Caia A gente deu uma parada ali Comemos um pão de queijo E demos uma olhada nos alforges Eles deram uma baixada Teve um que deu uma baixada no peso Mas ele está bem firme Está bem preso Eu já tinha as minhas dúvidas em relação ao alforge Claro que esse alforge Ele não tem uma qualidade excepcional O couro legítimo e tudo mais Quase me deixou na mão Deu pra improvisar legal Depois eu vou explicar como foi que eu improvisei Mas a dor de cabeça não deixa de acontecer, né? Você fica preocupado Já rodamos 153 quilômetros O total da viagem é 602 quilômetros Desde o portão da casa dos meus pais Então, assim, não é uma viagem muito longa Uma viagem média, né? A gente pode dizer Abri o tempo, né? Porque lá em... Quando eu saí do tabulão da serra Peguei ali o Butantan Pinheiros O tempo estava bem fechado E aí abriu, ainda bem Mas já era o previsto Hoje a máxima é de 27 graus E não tem previsão de chuva Nem São Paulo e nem Belo Horizonte Aqui já tem um visual bem bonito Assim, de interior, né? Bom demais Já rodamos 285 quilômetros De São Paulo Sentido Belo Horizonte A estrada pra cá Na Dutra Ela tá movimentada até Muito caminhão Tem momentos que você encontra Caminhões grandes e assim Na direita, na esquerda De todo jeito Aí você tem que ter calma Pra ultrapassar A galera Quando me vê Eles até me ajudam A ultrapassar A galera Bem gente boa Com esse fato Que aconteceu no All Ford É... Eu percebi Que ele deu uma escorregada Ali, né, cara? Ele deu uma descida E ele apoiou no escapamento Aí eu tô meio preocupado Eu acho que... Quando a gente parar agora Eu vou tentar prender ele Puxando um pouco mais pra cima De repente até por cima do banco Vou tentar dar um jeito De prender pra ficar mais seguro Tapetinho aqui, hein? Show! Já coloquei um tanque de gasolina Mais ou menos uns 30 reais Porque quando eu saí Eu já tinha abastecido Então tava com o tanque cheio Deu pra rodar um pouco Mas eu não gosto De deixar ele chegar na reserva Me assusta Aí eu prefiro Rodar um pouco menos Na verdade Parar, abastecer E rodar tranquilo O único chato da estrada É que tá ventando pra caramba, cara Tá ventando muito E tem momentos Que fica aquela turbulência maluca Eu acho essa estrada da Dutra Saindo de São Paulo Pra Belo Horizonte Um pouco cansativa Porque ela é meio monótona Ela tem poucas curvas Mas tem algumas curvas Lógico E umas belas curvas Só que agora Aqui, ó Depois que você sai E tal Nossa, cara São umas retas infinitas Aí de vez em quando Vem uma curva E tal Aí você faz aquela curvona Deitadona Mas eu acho um pouco chato Por conta disso Porque é muita reta Tô rodando numa média De 110, 120 E às vezes eu caio O consumo instantâneo Agora tá 23.2 Eu acho que ela tá gastando Um pouco mais hoje Pelo fato de Que está ventando muito Então é normal A estrada tá boa Pelo menos não tá cheia de carro, né De vez em quando Passa um a milhão Mas não é aquele movimento De cidade Trânsito De feriado Coisa assim Tá bem tranquilo E mais uma retinha Parar? Você pediu pra parar mesmo? Ah tá Ótimo Isso aqui é uma das melhores coisas do mundo Ali atrás eu encontrei um amigo De duas rodas Né Tá viajando também Estava indo em direção a Montes Claros Uma grande viagem De São Paulo A Montes Claros A mais de mil quilômetros Ele tava Com uma Fatboy Linda Nova 2020 Falou que tava estreando a moto Né Nada melhor que estrear Essa máquina Na estrada, né É uma puta moto E a moto é incrível O visual da moto Pô Achei linda Dei uma arrumada no Alforge Ali Parei pra abastecer Um pouco mais de 7 litros Dá pra rodar Aí Uma autônia mais De no mínimo uns 250 Aí No mínimo Porque a moto Tem 12 Né Eu como não deixo Chegar na reserva Eu prefiro Abastecer E ficar com uma margem De sobra Sempre Pessoa no meio da viagem Se empurrando a moto Que desconfortável Passado Ultra De São Paulo Pra BH Tem muito Pôs de gasolina Muito restaurante Então é Suavão Pelo que eu vi na placa Ali Estamos a 236 quilômetros De Belo Horizonte Acredito que Daqui a umas 3 horas A gente já vai estar em casa Então a gente vai chegar lá Por volta de umas 4 4 e pouco Contando lógico Com a nossa pausa Pro almoço E aí a gente vai almoçar Com calma Pelo menos meia hora Né Aquela mijadinha básica Né meu irmão E Seguir viagem Vamos chegar lá em Belo Horizonte Um pouco No horário de pico Né Mas Tranquilo Nesse exato momento Fizemos 400 quilômetros Já rodamos 400 quilômetros Nas minhas contas Tem uns 200 Para chegar Mas Vamos ver Porque Eu sempre fico Meio confuso Nessa chegada De BH Acho que é porque Eu fico cansado Da viagem Já E aí você fica Meio perdidão Tá ligado Chegando lá A gente vai se achando Né Vamos passar Por mais um pedágio Eu acho que já passamos Por 4 Esse é o 5º pedágio É Nós passamos ali Por Lavras Agora E tinha uma saída Para Tiradentes Também Estamos bem perto De casa Estamos mais ou menos 80 quilômetros De casa Andamos bem Fizemos uma viagem Tranquila Apesar do susto Do Alford No início Não vejo a hora De chegar em casa E tomar uma gelada Para comemorar E relaxar Vou filmar esses Instantes finais Aqui E é isso A viagem de hoje Foi Muito bacana Apesar do susto Né Cara Você se prepara Se organiza Tudo certinho E aí Tipo Você tem uma surpresa Mas Viajar de moto É isso Né Eu fiz outras Duas viagens Que não tinham me acontecido Nenhum pelo De preocupação E nada Agora Tivemos essa surpresa Mas tranquilo também Acho que faz parte Tudo é aprendizado Tivemos Se liguem no visual aqui hein, a chegada aqui de BH é bem bonita. Pelo jeito aqui fez sol o dia inteiro, porque o sol tá bem bonito, o céu tá bem aberto. Se liga aí nesse visual, esse é BH gente, BH é lindo demais, olha aqui pro lado esquerdo. Caramba, cada lugar que você olha é um visual. Olha lá, olha aqui ó, muito lindo. Olha aí o alforja improvisado como ficou. Coloquei o elástico aqui no meio e puxei e prendi debaixo do banco. O outro lado ó, também ficou assim. Ficou até encostando um pouco no escape ali ó, de leve. Deu pra viajar tranquilo. E aí E aí E aí E aí